O canal tem tudo, seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal Já pedindo pra vocês aqui, por favor, deixa aquele like Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí Olha aí, serviço que veio nessa hora aqui mostrar o serviço que nós fizemos aqui Entregando mais uma loja E aqui a gente fez, a dona pediu pra fazer esse recorte aqui Puxando assim, por baixo É mais de rosa Ficou muito bonito Vou mostrar pra vocês ela maior Ela recorte todinho Que a gente fez Ficou muito maior Esse é o escritório azul E aí também nós fizemos a outra cultura aqui Ela pediu pra fazer esse cinza E no fundo o amarelo na frente E aí nós estamos pegando a obra hoje Fizemos a pintura desse outro quarto aqui Esse outro escritório azul, são dois escritórios A pintura Geral Ali também nós fizemos o amarelo no fundo todo Beleza? Esse é o vídeo que eu mostrei aqui em cima A gente mostrando como faz a pintura Como é o procedimento Beleza? O que eu mais gostei foi desse recorte aqui Ficou muito bonito E hoje nós entregamos o serviço Vou fechar aqui Se inscreva no canal Dá aquele like Curte aí E vou ajudar mais pessoas Verem o nosso trabalho E se possível contratar Não se esqueça E dá aquele like Até a vitória